Olá pessoal, eu estou aqui na Câmara dos Deputados, a Luísa Erundina tomou a presença da Câmara. A Luísa está dirigindo os trabalhos, mesmo sem som, porque o presidente, em exercício, Valdir Maranhão, ele encerrou a sessão sem que as pessoas contrárias à cunha pudessem usar da palavra. Por isso nós estamos insistindo que o som seja religado, nós estamos trabalhando aqui, tentando que as observações sejam feitas, que a crítica seja feita a esse tipo de condução da Câmara dos Deputados. E eu acredito que essa atitude é uma atitude a melhor possível para mostrar que dentro do Parlamento brasileiro nós também temos posições claras, posições estruturadas pela democracia. É um ato simbólico, como disse aqui o nosso colega Chico Alencar, é um ato simbólico, mas ao mesmo tempo é um ato político contra esses desmandos que estão sendo tomados aqui na Câmara dos Deputados. Eu vou perguntar para a deputada Luísa Erundina a sua posição neste momento, sobre esse momento simbólico e político em que ela assume a presidência da Câmara mais uma vez pela ética. Olha, deputada, lamentavelmente a soberania popular vem sendo desrespeitada fragorosamente nessa casa, sobretudo tendo à sua frente um presidente que é réu, um deputado réu. E já que o Supremo decidiu pelo seu afastamento, nós entendemos que quem lutou por esse afastamento dele, que são as pessoas que estão acompanhando e participando dessa sessão, temos o direito que o povo nos delega, como representantes dele, de estarmos na presidência desses trabalhos até que a normalidade retome os trabalhos da casa a partir da decisão última do Supremo. Enquanto essa decisão não estiver concluída, nós vamos nos manter aqui... A deputada Erundina agora volta a presidir e chamar o próximo presidente. Eu passo a palavra ao nome do deputado Irmão Valente do PSOL, que terá três minutos para a sua fala. Eu continuo exigindo a ligação do PSOL. É a liberdade de expressão que a gente vai se procurar. A Anética Piberib está dizendo aqui que... Eu sou membro da mesa e como tal eu tenho poder e autoridade para determinar que isso se faça nessa sessão especial, histórica, na vida política do Parlamento Brasileiro. Muito bem! Muito bem, Luiz Erundina. Isso aqui é mato de resistência. Ela é membro da mesa, ela é integrante da mesa, talvez a única integrante da mesa que tenha uma posição coerente ao longo de toda a sua vida. Eu lamento dizer isso. É muito triste verificarmos uma situação como essa, mas nós temos a obrigação de resistir em nome do povo brasileiro. Essa cadeira aqui de presidência da Câmara já foi ocupada por Ulisses Guimarães, ela já foi ocupada por figuras decentes da política que lutaram contra o autoritarismo. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Uma sessão que é uma sessão pela ética, uma sessão que é pela dignidade na política, uma sessão que é contra esse Eduardo Cunha, mas contra esse golpismo que se instituiu aqui dentro da Câmara dos Deputados. Para nós é inaceitável estarmos hoje aqui nessa condição. Os parlamentares usam a palavra, como eu vou mostrar aqui o Ivan Valente, ele está usando a palavra. Esse som, esse som que o Ivan fala. Foi determinada por ele também, impedindo o debate, impedindo que a TV Câmara transmita ao vivo, como os parlamentares que lutaram pela sua saída desde que ele começou a mentir, a manipular, a intimidar, a cooptar parlamentares dessa casa na CPI da Petrobras, no Conselho de Ética da Câmara. E mais do que nunca, hoje é o dia de dizer aos plenos pulmões a sessão que marcou o impeachment nunca poderia ter sido comandada por um corrupto como Eduardo Cunha. Olha, eu comemoro a saída do Cunha porque essa foi a nossa luta. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que, neste momento, essas forças políticas se moveram também para tentar jogar a sujeira abaixo do tapete, tentar impedir que o governo falso e marcado já pelo golpe, pela conspiração que está tentando afirmar se de Michel Temer tenha este peso possível. Mas Cunha e Temer são duas faces da mesma moeda e eles deverão explicar. O governo Temer será, se ele existir, que eu espero que não, um governo espúrio, porque um governo golpista. E ele estará no seu DNA marcado pelo golpe travado por Eduardo Cunha. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Cunha precisa ser cassado. Fora Cunha. E mais do que isso, o processo no Supremo vai mostrar que ele precisa ser preso e condenado. Fora Cunha. Fora Cunha. Para anunciar isso aqui. Com a palavra, a nobre deputada Jandira Feghali, que fará o comunicado por um minuto. Eu pedi apenas um minuto, porque eu já falei hoje do tempo de liderança, para anunciar que vários deputados aqui do plenário, se não todos, assinaram um pedido de sessão extraordinária com base no artigo 67 para a primeira do regimento. Vamos levar agora ao presidente Valdir Maranhão para que ele reabra a sessão com caráter extraordinário, já que ele cancelou a primeira, para que os microfones e as tribunas, que são um direito sagrado, conferido pelo voto popular, dê direito aos deputados que falem ao microfone, que a deputada Jandira, que é membro da mesa, possa conduzir os trabalhos e que a gente volte à normalidade nesse plenário com o direito que temos de debater esta crise, de debater essa vitória hoje do povo brasileiro, que já disse, não é para algumas carpideiras aqui do Cunha, mas é uma vitória do povo brasileiro diante das ilegalidades reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Acredito até que se a decisão tivesse sido tomada há 20 dias, há 25 dias, nós não teríamos tido aqui a aprovação do pedido de impeachment da presidenta Dilma. Portanto, nós temos que questionar a nulidade da sessão 17 de abril e temos que continuar debatendo e fazendo um apelo para que o Senado tenha a dignidade, a responsabilidade de paralisar o processo. Dois fichas sujas, Michel Temer no TRE de São Paulo e Eduardo Cunha afastado do mandato, não da presidência, não é deputado nesse momento pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério de Teoria. Então vamos lá agora pedir a sessão extraordinária. É isso. Obrigada, senhora presidenta, deputada Luísa Erundina. Eu peço aplausos à deputada Luísa Erundina, presidenta dessa sessão. Eu vou pedir o apoio para os meus colegas, talvez eu não consiga me fazer ouvir. Eu vou tentar falar aqui, vou pedir licença, é a primeira vez que faço isso um jogal na Câmara. Eu vou falar, estou pedindo para o Paulo me ajudar aqui e se vocês puderem. Empresados parlamentares. Empresados parlamentares. Empresados parlamentares. Essa sessão estará para a história como um grande momento. Essa sessão estará para a história como um grande momento. É uma sessão na qual nós não aceitamos a presença de Eduardo Cunha, que foi deposto pelo Supremo. É uma sessão na qual que não aceitamos a presença do Eduardo Cunha, um deputado que não tem estatura moral para presidir essa casa. Nós acreditamos, como deputados e deputadas, que a Câmara dos Deputados deveria ter feito este afastamento. mas Eduardo Cunha manipulou cada passo dentro da Câmara dos Deputados. O Supremo afasta Eduardo Cunha neste momento e isto nós comemoramos. Mas Eduardo Cunha e Michel Temer são duas faces de uma mesma moeda corrupta, de uma mesma cédula da corrupção. Eduardo Cunha e Michel Temer agiram juntos para o Brasil. Como podemos dar verdade e legitimidade à sessão golpista dirigida por Eduardo Cunha? Jamais o Brasil não pode se curvar. O Paiões, uma cadeira que deveria ser o símbolo da democracia e da decência. Me dirijo aos colegas, dizendo que nós devemos fazer uma jornada ética e democrática contra este Eduardo Cunha, mas igualmente ética e democrática pela coerência contra o golpe que ele impôs ao Brasil. e que os colegas deputados e deputadas que envergonharam o Brasil, enxovalharam o Brasil com o seu voto, com o seu voto contra o país e a democracia no dia 17, reflitam sobre seus atos, reflitam sobre com quem se aliaram. Envergonhem-se das suas atitudes e defendamos aqui ética, moral, democracia, decência e princípio. O deputado Caetano, da Bahia, o deputado Caetano, da Bahia, agora assume a tribuna aqui na Câmara. Caetano, tem mais de 10 mil pessoas aqui te assistindo. Senhor presidente, pode começar aí. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nosso presidente ali do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, nosso deputado, é importante também participar dessa sessão aqui hoje, com todos nós. O que aconteceu aqui agora é mais um absurdo com esse parlamento. O presidente em exercício, o deputado Maldir, chega aqui e manda desligar o som do parlamento brasileiro. Isso não é razoável, não está correto, não é justo. Nunca, em nenhum momento, se deve amordaçar o parlamento. Aqui tem vários deputados e deputadas, está aqui a imprensa, está aqui a representância da sociedade civil organizada. Nesse momento, que esse parlamento passa por uma crise profunda, nesse momento, quando o Supremo Tribunal Federal afasta e caça o mandato do deputado Eduardo Cunha, não é que afasta Eduardo Cunha, é a justiça que se faz no Brasil, é a justiça que se faz em função da democracia brasileira, é a justiça que se faz ao povo brasileiro. Eduardo Cunha é golpista. Durante um ano e meio, ele comandou aqui essa casa, dando golpe a todo instante, a toda hora, contra o plenário, contra a sociedade, contra a democracia. Nós precisamos, nesse instante, dizer, fora Cunha, você não assume mais a presidência deste parlamento. E vamos, nesse instante, nos organizar cada vez mais para garantir a resistência. é importante agora que o Supremo Federal anule todos os atos aqui praticados por Eduardo Cunha. Ele não tem competência, não tem credibilidade de conduzir o processo de impeachment da presidenta Dilma de 2017, construindo o maior golpe da história do Brasil depois da ditadura militar. Portanto, senhoras e senhores deputados, vamos nos organizar cada vez mais e consolidar aqui a democracia. Viva o parlamento, viva o povo brasileiro, viva a democracia brasileira. Fora Cunha! Os deputados agora estendem uma faixa de Fora Cunha aqui na plenária da Câmara do Instituto. Solta só um inscrito, dois inscritos e encerraram o nosso trabalho. Segundo, senhora presidenta, presidente, a verdade, essa sessão não é uma sessão histórica. Essa sessão deveria ter a participação dos colegas parlamentares que vinham dizendo do PSDB, do DEM e do PPS, que vinham dizendo que tinham como compromisso a defesa ética nesse parlamento. Na verdade, essa sessão é que é uma sessão histórica diferente daquele grande cenário dantesco que o parlamento brasileiro viveu há duas semanas atrás e que já corre o mundo em toda a mídia internacional com uma sessão que envergonhou o país. Eu acho que nunca na história do parlamento brasileiro vários parlamentares tiveram uma cena como essa de não poderem estar expressando pelos microfones as suas posições. Isso comprova que o Supremo Tribunal Federal já tinha que ter realizado a cassação do mandato do Eduardo Cunha há mais tempo. Esse plenário de hoje é a comprovação de que é usado o parlamento a bel prazer de um grupo de parlamentares nessa casa. Vamos entregar esse documento ao presidente em exercício que recusou aceitar a permanência da função nossa de parlamentar é essa aqui que está sendo cassada e essa que é uma sessão histórica. Vamos resistir e vamos fora Cunha! Exatamente, só uma vergonha porque afinal de contas esse golpe foi todo engendrado como nós vamos avaliar que 11 motivos que foram agora definidos pelo STF para que ele não possa permanecer presidente da Câmara nesse momento esses 11 motivos estavam presentes no dia 17 no dia do golpe e como presidente da Câmara ele pressionou deputados ele fez troca de favores ele usou a presidência para o golpe esse golpe é espúrio nós não podemos aceitar porque não é contra nós só ele está essa palavra mas ele está caçando o voto de milhões de brasileiros. na última sessão que ele estaria presidindo e que na próxima vez que voltasse a esta tribuna nós teríamos na presidência desta casa uma parlamentar um parlamentar que olhasse nos olhos de quem fala que não virasse as costas para um deputado ou uma deputada quando ele é criticado e que Eduardo Cunha já não reunia mais as condições éticas morais jurídicas e políticas de permanecer à frente desta casa hoje 141 dias 141 dias em que o pedido de afastamento de Eduardo Cunha estava no Supremo Tribunal Federal aguardando uma decisão vem tarde o afastamento mas ele desnuda para a sociedade brasileira que Eduardo Cunha era o chefe do golpe que Temer é uma marionete de Eduardo Cunha e portanto tudo aquilo que foi feito nesta casa tem que ser anulado este golpe tem que ser anulado e agora que caiu Cunha nós temos que derrubar o golpe não é possível que o Senado fique agindo como se nós estivéssemos diante da normalidade democrática no país nós não estamos nós já não reconhecíamos Eduardo Cunha como presidente não podemos reconhecer qualquer decisão do Senado temos que ir para as ruas em todo o Brasil denunciar o golpe exigir do Supremo Tribunal Federal uma posição o governo já anunciou que vai pedir a anulidade de todos os atos relativos ao impeachment que foram presididos por Eduardo Cunha vamos companheiros e companheiras barrar este golpe nas ruas em todo o Brasil em defesa da democracia hoje é um dia histórico mas é só o início precisamos fazer dele um dia histórico nas ruas em todo o Brasil especialmente aqui em Brasília em frente ao Supremo Tribunal Federal cai Eduardo Cunha mas agora vamos completar o trabalho fazendo com que o golpe também esteja do lado força companheirada foi a mobilização do povo que fez com que essa decisão fosse tomada e vai ser o povo da rua que vai nos ajudar a anular o golpe defender a Dilma e defender a democracia parabéns a todos vocês pela coragem pela determinação e pela luta companheiros e companheiras hoje nós tivemos uma jornada e estamos tendo muito grande aqui na Câmara dos Deputados talvez esse cartaz resuma o que eu quero dizer antes tarde do que nunca nós estamos verdadeiramente indignados com tudo que está acontecendo a sessão foi encerrada nos tiraram a palavra tiram a palavra dos parlamentares tiram o direito de voto o seu direito de cada brasileiro e brasileira com este golpe este golpe foi ilegítimo tão ilegítimo quanto Cunha é para permanecer sentado nessa mesa eu quero deixar um cumprimento um abraço as pessoas todas que nos acompanham as pessoas que são pela democracia aos movimentos sociais a juventude que está nas escolas aos estudantes em todo o Brasil que estão mobilizados aos movimentos da luta pela moradia pela terra a luta das mulheres a Luísa Irundina que está aqui e a bancada feminina que está assumindo essa jornada nós não vamos desistir e hoje à tarde olhos voltados para o Supremo para que não caia essa liminar mas para que mais do que isso a gente tenha o primeiro passo para anular esse golpe porque é isso que nós vamos fazer com a luta de vocês com a nossa luta para que ele não tivesse o seu processo de admissibilidade